E hoje eu estou em Rio Verde, em Goiás, cidade que é conhecida como a capital do sudoeste goiano, também a capital da produção, a capital dos grãos, é, a cidade polo aqui da região sudoeste. E eu vim até esta horta para conhecer a história do Eliel Moreira, o homem que recusou 16 mil reais aí como salário para investir no próprio negócio na horticultura.